Estamos aqui novamente em viagem, direto para Goiânia, aqui no ônibus. A importativa é fazer uma boa viagem, porque o dia hoje está bonito, está sendo muito legal. Está sendo bem favorável? Favorável a nós. Deus quiser, nós vamos chegar lá. É isso aí. Daqui a pouco voltamos com mais vídeos para vocês. Se liguem aí na página do Dudu no Facebook para ficar informado das notícias da equipe.